E aí galera, cheguei! Professor André Assinara mais uma vez para continuar o nosso conteúdo de óptica geométrica. Te falei que era bastante teoria, vamos continuar e agora vou colocar um pouquinhozinho de matemática, tá? Então não fique preocupado, cara, é muito tranquilo, não tem uma forma para você decorar, mas eu vou ter que usar um pouquinho na matemática agora. Só relembrando, o que a gente está vendo? Estamos vendo óptica geométrica, que é o estudo da luz e da visão. Nós conversamos sobre o espectro eletromagnético, sobre luz, UVA, UVB, UVC, raios X, raios gama, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, conversamos sobre tudo isso, conversamos sobre cores. Ah, por que eu vejo verde aqui? Ah, pessoal, você vê verde porque a luz branca, que são as sete cores juntos, chega aqui, beleza? Este verde, ele absorve tudo e reflete só o verde, por isso que eu vejo verde, sacou? Tem até uma pergunta que eu geralmente faço, mas é uma pergunta meio estranha, mas eu vou fazer para vocês também, né? Porque vocês também são meus alunos, então eu vou fazer também para vocês. E a pergunta é o seguinte, qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, eu já ouvi essa pergunta, parece uma pegadinha, mas tem muita física por trás. Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Resposta, o cavalo, o Napoleão usou vários cavalos, beleza? Só que o que ele mais usou, ele tinha cor branca, tá? Então o cavalo era branco. Só que a resposta perfeita fisicamente falando, sabe qual é? A cor do cavalo branco de Napoleão depende da luz que está sendo emitida. Depende da luz. Por quê? Se eu iluminar aquele cavalo com luz azul, que cor eu vou vê-lo? Azul? Sério, professor? Lembra do que a gente fez? Da bandeira do Brasil? Mesmo esquema. Se eu iluminar com luz verde, eu vou ver o cavalo verde. Professor, eu posso iluminar com luz rosa? Pode. Vai ver o cavalo rosa? Que doideira, né? Professor, então pode existir elefante rosa? Não sei. Peraí, existe elefante albino? Enfim, qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Depende da luz. Essa é a resposta perfeita. Sabe qual é a ideia? Beleza. Vimos também os três princípios da ótica. Postou nas redes sociais? Os princípios governam as leis. Vimos três e vimos exemplos disso e fizemos uma questão. Tá, prof, vimos tudo isso aí. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora isso aqui. É o que a gente chama de câmara escura. Povô, isso aqui é muito legal. Muito legal. A primeira câmera fotográfica que existiu nesse planeta foi uma câmera escura. Chamava pinhole. Pinhole em inglês. Pin é um buraquinho bem pequenininho. Pinhole. E qual que é a ideia da câmera escura? É isso aqui. Olha aqui pra mim e desenha no teu caderno exatamente o que eu vou desenhar aqui. Imagine que eu tenho uma caixa. Tem o que, pessoal? Uma caixa. Tá bom. E nessa caixa tem um furinho. Um furinho. Beleza, prof. E daí na frente da caixa eu vou colocar um objeto. Pode ser uma pessoinha? Pode ser uma pessoinha. Vou colocar aqui o objeto. Aí. Beleza. E eu coloco bastante luz chegando nessa pessoa. O que vai acontecer? A luz vai bater na pessoa e vai refletir, tá? Tá, prof. Só que como essa caixa tem um furinho, a luz que vem da pessoa vai conseguir entrar na caixa? Vai. Só que ela vai entrar na caixa assim, ó. Lembre-se. A luz se propaga em linha reta. Ela vai entrar na caixa assim. A luz que vem da cabeça da pessoa, se vier reto, não entra. Se vier pra cá, não entra. Se vier pra cá, não entra. Ela tem que vir exatamente, ó, assim, ó. E vai bater naquela região da caixa. A luz que vem do pé da pessoa, ela vai e vai bater nesta região da caixa. Ou seja, se você tiver uma caixa toda escura, vai se formar uma imagem aqui, que é a imagem dessa pessoa, só que de cabeça pra baixo. Sério, prof. Você tá de brincadeira comigo? Não tô brincando. Não, cara. Acontece mesmo. Então, ó, não tem nada ali, prof. Nenhuma lente, nada assim. Não. É só o furinho. E daí aparece a imagem da pessoa aqui, de cabeça pra baixo. Você pode fazer isso em casa. Se tiver uma caixa, só o seguinte, ó. Tem uma caixa grande aí? Pega aí pra mim. E, ó, faz um furinho, né? Um furinho tiquititi. Assim. Coloca um papel, um papel A4 aqui atrás. Então, cola um papel A4 atrás da caixa, na parte de dentro. Coloca na cabeça. Vai ficar com a caixa na cabeça. E daí, você vai olhar pras coisas. Bastante luz. Então, acende todas as luzes aí e começa a olhar pras coisas. Meu, a luz vai entrar pelo furinho e vai formar a imagem do que tá lá fora, aqui dentro do papel. Então, você tá de frente pro papel aqui, ó. A luz entra aqui. Ih! Olha aqui. Só que ela forma a imagem de cabeça pra baixo. E você fica olhando aqui, ó. Nossa, professor do céu! Que legal! É, pois é. Porque a câmera fotográfica, antigamente, era só isso aí, cara. E daí, lembra que nos filmes, o cara entra embaixo de um paninho preto, né? E ele tem algo que é uma luz aqui. E ele faz, ó, se prepara. Daí, você fica na posição. Ele vai, puff! Daí, a luz faz, puff! E apaga, né? Parece tipo uma mini explosão, assim, puff! E apaga. Por quê? Ele, quando ele aperta o botãozinho, a luz acende. Então, vai bater na pessoa. Vai refletir. Esse buraquinho, ele vai abrir. E aqui, ele tem um papel fotográfico, que a gente fala. Um papel que queima quando a luz bate. Só que a luz que entra aqui é justamente a imagem da pessoa. Daí, a pessoa conseguiu tirar foto. Só, como que revela, pro? Ele tinha que ir pra um laboratório tudo escuro, passava lá num fixador, num revelador, tal, e deixava pra secar as fotos. É. Então, ó, isso aqui é como surgiu a câmera fotográfica. E, pasme você, é como funciona o nosso olho. Sério, professor? Agora eu fiquei de cara. O nosso olho funciona assim? Tô te falando. O nosso olho, ele tem um buraquinho, não tem? Esse buraquinho é o quê? É a pupila. A pupila, qual que é a função dela? É controlar a luz que entra lá. Não pode entrar muita luz, que é pra não queimar tua retina. Nem pode entrar pouca luz, que é pra você não enxergar. Então, a pupila fica controlando a luz. Quando tem pouca luz, ela se abre. Quando tem muita luz, ela se fecha. Sacou? E a única diferença é que aqui tem uma lentezinha, que é o nosso cristalino junto com a córnea. Uma lentezinha. Mas é o mesmo estilo. E a imagem vai ser formada lá na retina, que é a parte de trás do olho. Professor, a imagem é formada de cabeça pra baixo? Sim. A imagem é formada de cabeça pra baixo. Povô, olha que interessante. Beleza? Por que eu não vejo de cabeça pra baixo? Porque a imagem é formada de cabeça pra baixo. Essa informação vai pro nosso cérebro. O nosso cérebro vai lá e interpreta essa imagem certinho. Mas ela é formada nossa retina de cabeça pra baixo. Sucesso? Beleza? Tá. Por que que isso aí, como que eu vou calcular as coisas aí, prof? Vou calcular assim, ó. Eu vou chamar esta altura aqui de O. Pode ser? É o tamanho do objeto. Eu vou chamar esta altura aqui de I, que é o tamanho da imagem. Então, ó. Se liga nas letrinhas pra gente falar a mesma língua. A altura do objeto, O. A altura da imagem, I. Sucesso? Essa aqui, que é a distância do objeto até o buraquinho, eu vou chamar de P. Pessoal, o que que é o P? A distância do objeto até o buraquinho da caixa. E, vou chamar de P'inha. P'inha, professor. É, P'inha. A distância da imagem até o buraquinho da caixa. Ou o comprimento da caixa, tanto faz. Beleza? Então, ó. Olha só. Não tem forma pra você decorar. Você não vai decorar isso aqui, tá? Você vai desenhar. Quando você desenha a câmera escura, tá vendo que fechou dois triângulos? Tô vendo, professorzinho? É, pois é. O que que você faz, então? Semelhança de triângulo. Então, isso está para isso, assim como aquilo está para aquilo, né? Essa aqui é a altura do triângulo. Isso aqui é a altura do triângulo. Então, fica assim, ó. O está para P, assim como I está para P'inha. Então, não decora isso aqui. Dependendo de onde você olhar, no livro pode ter outra coisa. Pode ter assim, ó. No teu livro pode ter assim, ó. O está para I, assim como P está para P'inha. Cara, é exatamente a mesma coisa. Ó, se eu passar esse cara pra cá, ó. E esse cara pra cá, vai ficar exatamente a mesma coisa. Sucesso? Então, ó. Essa é a formulinha que você vai usar. Mas você vai decorá-la? Não, porque você vai se confundir. Ah, é O está para P'inha ou está para P'inha? Não faça isso. Então, se desenha, desenha, desenha e daí você resolve as questões. Beleza? Câmara escura é isso aqui, povô. É a única formulinha que tem essa primeira partezinha aí. Nada demais, super suave, super tranquilo. Sabendo disso, vamos resolver algumas questões. Essa aqui, questão 2 do teu praticando. Olha só, teórica. Se liga. Questão fala o seguinte. Um container de metal usado para transporte de cargas em navios encontra-se fechado, ó, container, e no seu interior é completamente escuro. Beleza? Ele possui um orifício que está voltado para uma casa, como eu mostrei na figura 1. Então, a casa é tipo esse que está na figura 1, tá? Beleza? E o orifício está voltado para a casa da figura 1. Uma pessoa dentro do container verá projetada na parede oposta ao orifício uma imagem da casa comum. Então, como que você vai ver essa imagem aqui dentro do container? Essa é a pergunta. Dá um pausa aí. Tenta resolver essa aí para mim. Pensa um pouquinho comigo. E aí? O que você achou? Hã? Letra? Vamos lá. Ó, a casa é o que está na figura 1, né? Tá vendo que a plantinha maior está do lado esquerdo da casa, né? De quem olha assim, o lado esquerdo da casa. E a plantinha menor, o arbustozinho está lá da porta. Confere? Beleza. Só que lá na câmera escura, eu vou ver a imagem de cabeça para baixo. Então, eu já anulo a figura 1 e a figura 4. Eu não vou ver a imagem como ela é de fato, porque eu vejo de cabeça para baixo. Tá, prof? Então, ficou entre 2 e 3, né? Exatamente. Ficou entre 2 e 3. O que você vai fazer agora? Agora, você vai pensar um pouquinho. Qual? 2 ou 3? Resposta. Vai ser figura 2, letra B. Por quê? Porque, ó, imagine, eu estou aqui. A caixa está aqui na minha frente e tem um furinho. A luz que vem daqui, ela, para passar pelo furinho, vai ter que ser assim, ó. É claro que eu desenhei ali só 2D, né? Só em cima e embaixo. Mas, inverte esquerda e direita também. Porque a luz que vem desse braço aqui, ele vai passar assim. E a luz que vem desse braço aqui só entra na caixa se for assim. Então, a imagem daqui vai se formar lá. A imagem daqui vai se formar lá. Então, vai inverter assim. Então, a letra B, número 2. Show? Fechou? Legal ou não? Muito legal isso aí. Eu super recomendo que você faça esse experimento em casa, tá? Então, faz. Mais uma. Faz isso aí, ó. Um objeto de 10 centímetros é colocado a uma distância de 4 metros de uma câmara escura. Hum. Com um orifício cuja dimensão entre a entrada e o anteparo é de 50 centímetros. Professor, o que é isso? Ó. A distância entre a entrada e o anteparo. Anteparo é onde é projetada a imagem, tá? Esse é o conceito de anteparo. Então, essa distância aqui, ele fala que vale 50 centímetros. Qual o tamanho do objeto no anteparo? Tamanho do objeto no anteparo. Show? Virar meu flip chart. Beleza? E eu vou desenhar isso. Tá bom, professor. Desenha aí, então. Ei. Eu desenho aqui, você desenha aí, né? Tá bom, professor. Ó. Deixa um furinho ali. Tá? E eu vou colocar um objeto. Pode ser qualquer objeto, prof? Pode? Vou colocar uma seta, então. Tá bom. E daí? Luz vai passar por aqui. Luz vai passar por aqui. E vai aparecer a seta aqui de cabeça pra baixo, né, prof? Exatamente. Ele fala. O objeto tem 10 centímetros. Então, aqui é 10 centímetros. Há uma distância de 4 metros da câmera escura. 4 metros. 4 metros da câmera escura. Beleza. Daí ele fala. As dimensões entre a entrada e o anteparo é 50 centímetros, ó. 50 centímetros. Beleza, prof? E ele quer saber qual será o tamanho da projeção do objeto anteparo. Tamanho da imagem. Ele quer saber esse cara aqui, ó. Iiii! Quer saber o I, né? O que eu faço? Semelhança e triângulo. Isso está para isso, assim como aquilo está para aquilo. Fechou? Só que antes, eu vou fazer... Eu nem preciso nessa questão, não preciso. Mas só pra você se acostumar, eu vou transformar as unidades. Então, 10 centímetros... Melhor, eu vou transformar esse cara aqui, ó. Vai ser 400 centímetros. Confere? Então, ao invés de 4 metros, 400 centímetros. Só transformei. Daí fica todos na mesma unidade, fica mais bonitinho, né? Então, ó. Fica esse está para esse. Fica 10 está para 400. Igual a I está para 50. Professor, é só fazer a conta agora? Exatamente. I igual a 500. Ó, passei para cá, multiplicandinho. Dá 500 sobre 400. Faz um check, um check aqui. Fica 5 sobre 4. Já que não tem alternativa, pode até deixar assim. 5 sobre 4, o quê? Centímetros. Então, fica 5 sobre 4 centímetros. Não precisa fazer a conta, não. Tá? O importante é a física aqui neste momento. Tudo bem, tá aí? Sucesso? Então, é só desenhar. Galerinha, é só desenhar. Show? Tá, então fizemos mais um do teu livro. Quase deu bug aqui. Do teu livro. E o que eu deixo para você fazer agora? Destrói esse capítulo aí para mim. Destrói. Faça todos. Faça todos. Incluindo essa aí, ó. Questão 8 dos complementares, tá? Então, para a próxima aula, eu vou corrigir este aqui. E vou fazer também este aqui. Tudo bem? Tá, vou fazer essas duas questões. Então, faça e na próxima aula eu corrijo. Sucesso? Mas tem que fazer todos, tá? Eu vou corrigir dois por causa do tempo. Mas faça todos. Beleza, polô? Então, esta aula a gente finaliza aqui. Professor André Astro, mando uma boa semana para você. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!